Baldones, mais uma vez no Aracati, Terra dos Bons Ventos. Qual a expectativa para esse show de hoje? Uma retomada bacana dos eventos presenciais? O que é que o público pode esperar? Meu irmão, alegre, feliz da vida. A expectativa é a melhor possível, né? Como você bem falou aí, voltando aos palcos, os eventos voltando, uma classe tão sofrida que ficou devido a essa pandemia. E Aracati, eu tenho um carinho muito grande. Aracati é uma cidade acolhedora e que me recebe sempre tão bem. Hoje está o show preparado com muito carinho, como sempre. A gente trabalha para levar sempre o melhor para o público. E Aracati sempre que recebe a gente bem. Hoje nós teremos surpresas, inclusive, participação especialíssima. A participação que eu posso lhe adiantar. Quer que eu adiante? Por favor. Olha, eu não gosto de queimar largada, mas eu tenho que falar. Ela é um talento. Não precisa eu falar muito. Basta eu dizer... Ah, eu já sei. De quem... Não, você não sabe. De quem ela é filha. Tá certo? O fruto nunca cai longe da árvore. Então você já vê que o talento passa. Eu estou falando da Vanique Belchior. Vanique, entra aí, Vanique. Ela é filha do Belchior, meu amigo. Que maravilha, Vanique. Seja muito bem-vindo ao Aracati. Que maravilha tê-los aqui conosco nessa noite. Primeira vez na cidade. Não, já tinha vindo outras vezes, mas para cantar primeiro a convite do Valdones. Fazer uma participação especial aqui com ele. Muito feliz e satisfeita de estar aqui nessa retomada com vocês. Gente, vocês não têm ideia da maravilha que é estar entrevistando esses dois, porque a gente quer... Eu sou artista local, Valdones. A gente tem banda, a gente faz um sonzinho aqui. Inclusive a voz já está até sofrida, porque a gente pegou um pancão legal aí nesses dias de festival. E, assim, eu acho que é a realização de um sonho, né? Tê-los aqui no Aracati. Eu acho que a cidade merece tudo isso. E a gente está retomando. Eu queria, em nome dos aracatienses, agradecer pelo talento de vocês, que vocês trazem para a nossa terra hoje. Não, meu irmão, que é isso. Não agradeça por isso, não. E, aliás, lhe pedi desculpa que eu lhe cortei, que você falou que sabe quem é que vai participar. É porque pediram também para que a... Camila Marieta. Camila Marieta, isso, vai participar também. Mas essa veio comigo e é filha do Belchior, bicho. Agora, Valdones, estavam pedindo, inclusive, me perguntaram, o Valdones vai descer de paraquedas? Eu disse, rapaz, eu sei que ele gosta de fazer umas piruetas no ar, mas de paraquedas aqui no show? É, vai, vai. Eu vou descer, mas no telão, tá? Obrigado, gente. O Aracati agradece. Um bom show para todos nós.